Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para fazer um vídeo diferente para vocês. Toda vez eu falo assim também, acho que eu tenho que mudar um pouco. Hoje estamos aqui para fazer o desafio... Imitando Tik Tok. E a gente está sabendo que o Tik Tok está muito famoso, então a gente já tem a nossa conta, que na verdade a gente já tinha há muito tempo, eu pelo menos. Eu não perdi a minha, eu tive que criar outra. Isso, mas eu já consegui, estou com 106 seguidores. E você pode seguir também a Evelyn, assim como pode seguir eu. Vai estar aqui embaixo, no meio do Rafa, os nomes do Tik Tok. E na descrição também. E antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe para todos os amigos. E siga a gente no Tik Tok. Facebook? Não tem Facebook, eu só tenho Instagram porque eu sou dessas. Isso, segue a gente todas nas redes sociais. Vai estar aí embaixo, que é o Tik Tok e o Instagram, nossa. E vamos para o vídeo. Então vamos ao Joaquim Pou, quem vai ser o primeiro. Joaquim Pou. E eu sou conhecido. Olha o do Rafa vai ser esse. Não gosto de você, não sei o que você está fazendo aí. Gente, ela está aqui do lado fazendo o que? Ai, Zé Ricardo. Ela acabou escapando da minha tela. Gente, voltamos ao assunto. Não gosto de você, não sinto a verdade de você, acho você sim incoerente, você está onde te convém, em todos os seus jeitos, falas, andados, posicionamentos e etc. Acho você uma falsa, acho você estranha, não gosto de você. Esse é o meu primeiro, então. Esse é o meu primeiro que eu vou fazer, gente. Dá imitando o Pablo, que está dublando a Rafa. Vamos lá. Gente, então, eu vou começar o meu time, então. Já começou? Eu estou colocando essa fita aqui na cabeça, para poder simbolizar o cabelo que eu não tenho. Vamos lá. Bem como eu vou ligar lá com a mão, né? Mas eu vou pôr para escorar aqui. Agora é sério, eu vou começar. Não gosto de você, não sinto a verdade de você, acho você sim incoerente, você está onde te convém, em todos os seus jeitos, falas, andados, posicionamentos e etc. Acho você uma falsa, acho você estranha. O meu segundo tic tac vai ser esse. Gente, então eu vou começar agora, gravando um segundo, está mais desafiador. Fica quieto. Obrigada. Ô, menino. Tchau, menino. Tchau para vocês. Beboração para eu comer pão. Que vocês me aceitem, seus produtos. Ai, alguém me ajuda? Não. Está errado assim, mas eu... Está gravando já? Vai, você crie mute. Eu não sei como é que é a dança, tá? Não é dança, ele só fica se mexendo. Parece o seu George. E o meu terceiro tic tac, gente. Acho que a gente precisa ser o segundo, mas não para o terceiro. Pode mostrar o terceiro. Não, eu não sei. Vamos lá, grava aí. Estou gravando. Gente, eu não gosto de fazer, mas eu vou tentar. Oi, foi. Vamos ver como é que ficou isso, que eu já fiz. Ai, misericórdia. Eu não sei. Música São os meus três. Eu acho que o mais difícil é esse da dança, porque eu não sei. A gente estava treinando. Agora, a Eva vai mostrar os três que são dela. O segundo que a Eva vai fazer vai ser esse. Só que eu só vou imitar a menina de verde. É o primeiro, Rafa. Gente, esse foi o primeiro. Olha, eu não gravei, é ridículo eu sou. A vez que eu tinha o meu coto bem bonitinho, eu tenho que ir com a mesa. Aí eu tava tentando, gente, e eu acabei perdendo de filmar. Ela bateu o braço. Tá, esse foi o seu tempo. Ah, o segundo é esse. Acho que vai. Agora seramos a go, né? Vamos ver como é que ficou o resultado. Então, depois desse tem qual o terceiro e último que é ele. Gente, tudo que fala palavrão esses vídeos na música. Só que em inglês, né? Esse vou ajudar a Eve, gente. Eu que vou segurar. Tá certo? Tá certo? Ela errou. Não, 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 não. E então, se você gostou também desse TikTok, deixa o gostei, tá bom, gente? Vão lá, curte todos os nossos vídeos, hein? Isso, chega aí no TikTok mais uma vez e até... Dá like, muito, muito, muito like e se inscreve no canal de novo, gente. Se você não se inscreveu, quando a gente falou primeiro, você vai agora e se inscreve. E é isso. Então, gente, até o próximo vídeo, viu? Beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho